Agora vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a repórter Daiane Oliveira. Olha, ela está lá em frente, a unidade de saúde, lá no bairro São Carlos. Bom dia, Day. Quais são aí a informação? Quais são as notícias? Olá, Israel. Bom dia. Terminou na sexta-feira com uma notícia até boa, relativamente, porque se trata de maior segurança para a população, para todos nós. Acontece que a Prefeitura está em parceria com a terceira bateria de artilharia antiaérea, que é do Exército Brasileiro, está realizando a sanitização externa das unidades públicas de saúde aqui em Três Lagoas. Nós estamos aqui à frente, como você bem observou, a unidade de saúde do bairro São Carlos, Hoje pela manhã foi realizada a sanitização externa aqui e ontem foi realizada a sanitização da unidade de pronto atendimento, a UPA. Esta é uma programação que começou esta semana, esta parceria com a Prefeitura, mas a terceira bateria está realizando a sanitização de outros serviços que pode surgir uma aglomeração desde o ano passado, tá, Israel? E existe uma programação para a próxima semana, para que haja esta desinfecção externa de outras unidades nos bairros aqui de Três Lagoas. Para a semana que vem está programada aí a unidade de saúde do bairro Vila Alegre, Também da Vila Nova, que é a unidade de saúde Miguel Nunes, a unidade do Jardim Maristela, Jardim Atenas e também para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Nós vimos aí a situação do hospital que vai precisar, já tem uma programação para abrir um hospital de campanha, novos leitos dentro do próprio hospital, então o diretor, como bem observou há pouco, a situação realmente está muito crítica, tá? Então, existe essa programação aí, Israel, também para o SEM, tá? A UPA, como nós já falamos, foi feita a sanitização ontem, mas durante a semana a previsão, a programação é que seja feita uma vez em cada unidade, ou seja, vai reiterar isso, isso vai se repetir nas próximas semanas, porque a procura tem sido muito alta. E o hemonúcleo também está previsto, Israel, para receber esta desinfecção externa.